Sabe aqueles balões que geralmente aparecem no céu nesta época de festas juninas? Pois é, eles representam uma ameaça para o tráfego aéreo e também podem provocar incêndios. E para sugerir ações que reduzam esses riscos, foi criado um grupo de trabalho com representantes do setor aéreo. Os balões do tipo junino, não tripulados, não são detectados por radares e dificultam o trabalho de pilotos e controladores de voo. E para definir ações e preservar a segurança do espaço aéreo, foi criado um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Aviação Civil, que reúne representantes do setor. Nós estamos buscando ações conjuntas no sentido de haver uma campanha de conscientização, certo? Estou aqui mostrando que o balão é um perigo à aviação. Ações de divulgação também nos meios próprios, que são os notantes, que são avisos aos aeronavegantes. Vamos trabalhar também com ações de orientação às forças de segurança estaduais, que são as forças que vão fazer a fiscalização, são as polícias estaduais que vão fazer a fiscalização e o monitoramento dos balões. Só neste ano, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Aeronáutica Senipa já detectou 143 balões no espaço aéreo, a maioria em São Paulo, seguido do Rio de Janeiro e Paraná. Em 2015, foram registrados no país 325 casos e 335 em 2014. Pela legislação ambiental, fabricar, vender, transportar e soltar balões que possam provocar incêndios é crime. A pena vai de multa a detenção de 1 a 3 anos. Qualquer pessoa pode denunciar a prática. Basta preencher a ficha de notificação pelo site do Senipa. Olha só o tamanho desse balão. Ele foi apreendido numa operação mês passado. O estado tem cerca de 20 metros de comprimento, é até maior do que o caminhão aqui do Corpo de Bombeiros. Mas o risco desse tipo de atividade não é só para as aeronaves. Em 2015, foram registrados mais de 50 incêndios aqui no estado por causa dos balões. Fomos até o quartel do Corpo de Bombeiros de São Paulo para ter uma ideia da potência da chama que mantém o balão voando. Esse pedacinho queima por vários minutos. O que não pensar de várias tochas dessas em sequência. E imaginar que alguns usam até botijão de gás para manter a chama acesa. Qual o benefício para a sociedade da prática de soltar balão? É alguma coisa tradicional que veio das origens? Pode até ser, mas hoje em dia não dá para a gente ter, perante tamanha evolução que a gente tem nas cidades, dos aeroportos, essa prática ainda. Então, dessa forma, a gente precisa acabar com isso. É a ajuda das pessoas e também das próprias autoridades, pegando firme nos processos e punindo os responsáveis.